De magia de Deus, muito lindo dentro dessa casa Aleluia O Senhor desgastei hoje, retém, retém todo o fluxo Abaixará cada hora de perda de vida de pessoas aqui Porque é tempo de viver, multiplicação Aleluia Abaixará cada hora Deus hoje está renovando promessa nesta casa E dizendo para o Senhor, com a sua digníssima esposa Descanse, porque eu liberei uma palavra para vocês E vou cumprir na íntegra Vai ser na íntegra Tem um falso leão, um giro ali Mas o Senhor diz, eu fecho a boca do leão Eu não sei o que vem, pastor, mas eu vejo papéis Na sua frente sendo assinados Papéis Aí o Senhor me disse, só que papéis tem a ver com eles Ele é cantor, ele é cachorro O pessoal dele Que eu estou ativando O Senhor me disse que dentro desses papéis Que o Senhor vai assinar Olha, ele é cachorro